Eu iria começar com uma palavra, mas diante do evangelho de hoje, eu vou começar então do evangelho de hoje. Fazendo nesse momento não uma palestra, mas umas considerações finais do aprofundamento. Porque já escutamos, penso eu, aquilo que suficientemente nós na nossa pobreza, ao organizar esse aprofundamento com esse tema, tínhamos para dar a vocês. E o evangelho de hoje é o diálogo de Pedro com Jesus. E Jesus diz para ele, o que ele disse para Pedro? O que ele disse para Pedro? Vocês estavam na missa? Sim, isso ele pergunta. O que ele ordena a Pedro? Vocês sempre gostam da melhor parte, né? Ele diz o quê? Exato. Então penso que essa palavra, ela é uma palavra de Deus para nós ao final desse aprofundamento. Saímos daqui para apacentar, ser pastores. De quem? De nós mesmos, né? Buscando ajuda e das ovelhas. Então essa é a ordem que o evangelho nos deu e a liturgia de hoje. Não foi algo que nós buscamos, mas diante de tudo o que recebemos, vamos apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, estar com as ovelhas. Eu não vou pregar sobre as ovelhas, tem teólogo, chamaria o Padre Sostens aqui para falar sobre o que é apacentar uma ovelha. Seria uma boa pregação, o que você acha? Porém, essa é a ordem de Jesus para nós. E cada um de nós que está aqui, independente de representar uma instituição, uma comunidade, uma família, temos pessoas que estão ao nosso redor. Sim ou não? Sim. Depois, o que eu queria dizer é o evangelho que foi de encerramento do aprofundamento passado. Que foi, que é a palavra que eu estou desde o aprofundamento passado, fazendo minha ruminação. Que é a passagem da mulher que deu as duas moedinhas. Lembram desse evangelho? Que ela, uma deu tudo, e ela pegou e deu duas moedinhas. Porque era tudo que ela tinha. Então, o que eu tinha para perguntar para vocês é quais são as duas moedinhas que você tem para apacentar essas ovelhas. Porque diante de um final de semana desse, em que nós ouvimos tantas coisas, olhando para a nossa realidade, penso que nós saímos daqui assim, pelo menos alguns, o que faço? Ou não? Será que essa pergunta está nos nossos corações? O que fazer? E o que eu penso? Vamos dar as? Duas moedinhas. Porque uma das tentações na pastoral, no pastoreio, é nos envolvermos com muitas coisas e acabamos não fazendo nada. Então, a pergunta é, quais seriam as minhas duas moedinhas? Você, Saulo, como pai, como esposo, quais são as duas moedinhas na sua família que você sai desse aprofundamento para viver este ano? E dizendo para você, Roseli, como psiquiatra, você, Kenia, como psiquiatra, que está aqui, quais são as duas moedinhas que você pode dar depois de escutar tudo isso para os pacientes que vocês atendem? A senhora Dona Rosa, que atende lá, a Dona Salva, fique de pé, Dona Rosa, por gentileza. A nossa aluna número um, Dona Rita, eu chamo ela de Rosa, porque ela parece com Rosa. Vira lá para eles verem a senhora. Vira, vira. A Dona Rita só tem quantos anos? Pode sentar, Dona Rita. Dona Rita, eu chamo só ela de Rosa, gente. Por que será? A Dona Rita trabalha aqui na Casa de Maria, na Canção Nova, atendendo, intercedendo pelas pessoas, rezando. Quais são as duas moedinhas que a Dona Rita vai dar para essas pessoas após esse aprofundamento? E assim eu poderia dizer de cada um de nós. Digo isso, por quê? Para que nós não nos percamos em muitas coisas e não acabamos não fazendo nada. Então vamos nos conter com a nossa limitação. Por isso que a corporeidade é muito interessante, porque nos diz todos os dias que somos limitados. Também na ação. Então, essa coisa das duas moedinhas me parece, assim, uma pergunta para a gente sair daqui com isso. Outra coisa que eu queria dizer dentro do que a Marcela acabou de falar sobre o acompanhamento das pessoas. Nós tivemos nesse aprofundamento algumas ciências que nos ajudaram, né? a moral, a bioética, a ética, a psicologia. E eu queria trazer aqui agora a questão da pedagogia. Temos pedagogos aqui? Levanta a mão, por favor, bem alto. Professores. a pedagogia. A pedagogia. A pedagogia é o caminho, né? A gente recebe, mas aí qual é a pedagogia para que essa ovelhinha que precisa de duas gotinhas de água, aquela precisa de um balde de água, aquela não quer tomar água, tá birrenta, enfim. Qual é a pedagogia para acompanhar essas ovelhas? E pelo que nós escutamos e também o que nós poderíamos dizer é um acompanhamento personalizado. Em que eu acompanho a pessoa no momento da vida em que ela está. E não no momento da vida que eu estou. Isso é lindo de falar. E difícil de fazer. Uma mãe que tem 44 anos, tem um filho de 15 anos, que ama jogar LOL. Vocês sabem o que é LOL? Alguém aqui, o professor tem que saber. O que é LOL? Me respondam, quem sabe? Se alguém sabe. Hã? Yes. Você joga? Ah. Liga. E o que é o LOL? Isso. E você acha que os adolescentes gostam de jogar esse jogo? Muito ou pouco? E os adultos? Também. Então, essa mãe tem 44 anos, o filho tem 15. Você acha que essa mãe de 44 anos gosta de jogar LOL? Pode ser que sim. A mãe? O pai talvez, né? Mas a mãe, assim, de cara, o que vocês acham? Um pouco de senso, né? E aí, como que se estabelece uma comunicação com esse adolescente? Partindo do que ela está ou de onde ele está? O que é mais fácil? Para nós adultos, partimos de onde nós? Evidentemente. Porque quando partimos de onde nós estamos, temos segurança. Sabemos onde ir, sabemos tudo. Porém, quando vamos ali, estamos completamente... Ai, meu Deus, será que essa cadeira aqui vai cair? Ah, tá. É que tem uma cadeira aqui que vai cair. Mas até cai com exemplo. Porque quando nós estamos com a pessoa, onde ela está, nós podemos cair da cadeira, né? Nós ficamos um pouco inseguros. Para não dizer muito. E também um pouco vulneráveis. Porque o amor nos deixa vulneráveis. Então, acompanhar a pessoa no momento da vida em que ela está, exige de nós essa conversão, eu diria. E como nós somos cristãos, para aqueles que são cristãos que estão aqui, mas para você também que está aqui e que não é cristão, de qualquer forma, é universal dizer que Jesus tinha muito essa pedagogia, né? Porque Jesus, quando aquela mulher que ia atirar a pedra nela, o que ele fez? ficou ali pertinho, a mulher que ia tacar a pedra, né? Que disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Eles ficam ali na altura dela e viram onde ela vai chegar. Então, esse acompanhamento não tem uma receita. E é isso que nos deixa, sim, com essa sensação de que agora o que vai acontecer. porém, é necessário olharmos para as pessoas vendo elas como pessoas. Foi o que a gente mais ouviu aqui. E nesse caminho, caminhando com elas, vamos errar e certamente equivocar-se. Mas, esse erro pode ser um trampolim para um crescimento. E a segunda coisa que eu diria no acompanhamento é estabelecer uma relação interpessoal. Quando temos coragem de nos relacionarmos com outros diferentes de nós, crescemos como pessoas. Porém, temos muita dificuldade em fazer isso porque isso nos custa muito. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês sobre propostas educativas da sexualidade. Porque falamos muito, vamos fazer o quê? Como vamos educar a sexualidade? Como vamos educar a falar de sexualidade com uma criança de 3, 5, desde a gestação, 16, 15, 20, enfim. As referências bibliográficas, tanto da doutora Marcela quanto do padre Rafael Solano, eu vou estar encaminhando para vocês junto com o certificado do evento. Porque muitos que estão aqui estudam, espero que estudem muito, inclusive, precisamos daqueles que estão aqui que fazem mestrado, doutorado, vejam a contribuição que talvez seja as suas duas moedinhas. Não é, doutorana? Porque é necessário esse conhecimento para depois ser aplicado na evangelização. Talvez seja a sua moedinha. Então, eu vou estar passando para vocês as referências bibliográficas que tiram aqueles que são chamados a essa moedinha a sair de uma coisa chamada preguiça, comodismo, nesse século XXI que estamos. então as referências nós vamos dar junto com o certificado para quem quer estudar. Eu vou apresentar aqui o Solano, o padre Rafael Solano, ele falou de um programa que se chama Educa Teu Coração. Vocês escutaram na pregação, não? Alguém aqui conhece esse programa? Natividade, está aí? Natividade? Tu também? Só vocês duas, não? É um programa baseado em virtudes e é um programa de sexualidade que vocês podem buscar a conhecer. Existe todo um caminho pedagógico para isso. Como somos limitados, precisamos de ajuda, se é que precisamos. Um segundo programa do qual eu sou a responsável aqui no Brasil se chama Team Star. Esse programa ele nasce nos Estados Unidos. A diretora internacional dele hoje mora no Chile. E nós vamos, inclusive, fazer esse seminário agora de 5 a 8 de setembro no Rio de Janeiro. Tem carioca aqui. Estaremos lá em Riachuelo, é um Riachuelo, na comunidade Sementes do Verbo. Então, façam a sua inscrição se quiserem. O site é www.teamstabrasil.com.br Esse programa trabalha também a questão da sexualidade e é uma proposta. Uma pedagogia para trabalhar um pouco isso. Algumas pessoas que estão aqui já fizeram. Eu vou chamar aqui a Elisângela de Juiz de Fora e a Natividade de Curitiba para elas falarem rapidamente alguma experiência que elas fizeram com alunos. A Elisângela com alunos na escola, porque esse programa pode ser aplicado na escola do primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio e a Natividade já com os adolescentes. E o que elas estão sentindo, também as dificuldades e também as experiências. A Elisângela, Natividade, por favor. A Elisângela ela é médica e agora virou professora. Ela é médica, ela trabalha em UTI neonatal, é casada, mãe de quatro filhos, fez o time de estar em Belém o ano passado e agora está em sala de aula, dando aula para as crianças sobre educação sexual, dando as suas moedinhas, arregaçando as mangas e fazendo alguma coisa. e queria que você partilhasse com eles aquela experiência da primeira aula em que ela pergunta apenas o que eles gostariam de saber sobre o corpo e que perguntas saíram e a idade dos alunos. Então, eu sou missionária também da comunidade Resgate e lá a gente tem o colégio católico da comunidade Resgate. Então, quando eu não tendo pedagogia nenhuma, tive esse chamado para estar lidando com crianças. Antes do Tim estar lá em Belém do Pará o ano passado, eu queria distância de trabalhar com crianças e jovens, mas Deus chama e pede, é você que vai. Então, cheguei com a fundadora e falei, eu preciso sair do grupo de oração porque Deus me chama estar com as crianças e os jovens e dentro de mim vinha um sentimento, eu não acredito que eu estou pedindo isso. Mas Deus chama, inquieta e nos move, sai do lugar, vai para lá. Então, eu comecei a trabalhar com as crianças do segundo ao sexto ano e também com resgate juvenil a partir de treze anos. Do segundo ano, seis anos até o ao sexto, a onze. E sobre as perguntas, eu trouxe algumas, porque nesse dia eu falei, eu estou aqui para escutar, para acolher e durante esse ano nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Então, eles começaram no segundo ano que são crianças de seis anos. Aí, algumas perguntas que eu trouxe, eles falaram assim, o nosso corpo é tipo tecnológico? O cérebro tem algo de tecnológico? Um outro perguntou, como funciona o coração, o cérebro, o pulmão? O que tem dentro do coração, do cérebro e do pulmão? Quando a gente respira, o ar sai na boca como um condicionador ou não? Como os olhos enxergam? Como cresce a unha e o cabelo? Então, muitas perguntas assim. No terceiro ano, são crianças de sete anos, eles começaram a perguntar, eu quero saber sobre a doação de órgãos. Como que conseguimos chorar? Por que a gente pisca? Por que nós temos alegria e tristeza? Por que a bochecha fica vermelha quando eu tenho vergonha? Alguém se habilita a responder essas perguntas? e eu fazendo cara de paisagem. Quando eu tenho um sentimento, onde ele fica armazenado? E como o que ele faz para voltar? Ótima pergunta, aí eu anotava tudo, né? No quarto ano, que são crianças de oito e nove anos, eles falaram assim, por que temos espinha e cravo? Mesmo sem comer gordura, porque a gordura que eu como vem do leite, seus derivados e os ovos. Muito bem. Por que nascemos com pinta e como surgem as pintas? Por que temos remela nos olhos? Por que sinto cócegas quando o outro faz e não sinto quando eu faço? por que tem o soluço, mau hálito e odor axilar? Por que tem um resfriado fora de época, fora do inverno? Mesmo sem contato com pessoas com resfriado. E dez, onze anos, que é o quinto ano, como acontece a puberdade? Por que as mulheres sangram após a TPM? O menino quando entra na puberdade, o que altera? Altera o nosso humor como nas mulheres? Nós ficamos mal-humorados? O que é aborto e suas consequências? E no sexto ano, eles já perguntaram assim, de uma maneira geral, sobre a família, a sexualidade, a amizade, a puberdade, sobre os hormônios nas mulheres e nos homens. Aí vai andando essa complexidade. eu trouxe isso para vocês verem o que eu acabei de dizer, né? Vocês veem como que o pensamento da criança, uma hora de sexualidade, porque a gente vai como adulto, né? Um pensamento abstrato, e nós vamos pensando em coisas mega, e ela quer saber por que que a gente remela. Então vejam que é acompanhar a pessoa onde ela está. E fazer cara de paisagem, como ela bem diz, e dar a mão e vamos acompanhá-la no momento da sua vida. Obrigada, Elisângela. Melhor palestra. Bom dia, eu sou Natividade, Nati, para vocês, mais fácil. Eu estou em Curitiba, em um colégio, o Colégio Internacional Everest. E lá estou faz três anos já, três anos e meio, aplicando o Chinestar, que é este programa que fala de afetividade e sexualidade com as crianças a partir do infantil até o último ano do ensino médio. E a família, quando eu cheguei, como você está? Tudo bem? Ela me perguntou, como que está o curso? Como que está a aplicação? Está dando resultados? Como? O que você acha? Três anos e meio, funciona ou não funciona? Falei, olha, eu não sei se funciona ou não funciona. Vou te contar uma anécdota e eu acho que isso é algo que podemos tirar algum ensinamento disso. Agora que voltamos às férias, eu fui para perguntar para um menino do terceiro ano. Oi, aí, Rafa, como que você está? Como que está sua namorada? Ele começou a namorar na metade do ano passado. e ele me disse, não, a gente já não está mais junto. Pois é, Rafa, ele estava super apaixonado, né? Um dos apaixonamentos da adolescência, super apaixonado da menina, antes das férias, mas depois das férias já não estavam mais juntos. O que aconteceu? O que deu? E não, me disse, ela não me respeitava em algumas coisas. Como assim? Pois é, ela queria algumas coisas que eu achava que não estavam prontas. Você me entende, né? Eu falei, entendo, entendo. E não, e ela estava, ela como, eu falei para ela, olha, eu não acho que eu não estou pronto, você não está pronta. Estamos falando de um menino de terceiro, um menino de 17 anos, um menino normal, não é um menino, ou seja, também um menino que não participa em um grupo de paróquia, não está enganchado na igreja, um pagão normal do dia de hoje, não é? Família católica, vai à missa no Natal, mas nada do além, vai na missa do sétimo dia da avó, mas depois disso, não muito mais, não é? Mas ela me falou, eu então não me senti respeitada em uma coisa que era importante para mim. E eu fico pensando, o que é isso? Eu não me senti respeitada, não é? Eu pensei, pois ele entendeu que ele tinha uma dignidade, que ele era digno, digno de respeito, e isso era importante para ele, quando a gente tem algo importante, a gente cuida, a gente protege o importante. E eu pensei, bom, através destes três anos, ele entendeu que ele tinha uma dignidade e que ele merecia ser respeitado, que essa dignidade era importante. como falei, eu não sei se funciona ou não funciona o programa, eu tenho esta experiência e, claro, obviamente, eu acredito que sim, que funciona, porque se um menino de 17 anos pode falar para sua namorada de esperar, de se sentir respeitado, bom, de algum lado ele tirou, e depois, no trabalho, no dia a dia com crianças, com os adolescentes, a gente vai tirando bastantes coisas, agora na palestra nós falamos sobre muitas coisas e a família me perguntou, o que você acha que também o Chinestar será que dá resposta a alguma destas inquietações que surgiram nestes dias? E eu lembrava, por exemplo, quando falamos dessa divisão que temos entre o corpo e a alma, nessa desintegração da pessoa. Uma coisa que trabalhamos muito no Chinestar e vem assim pedagógico, como a estrela, e eles vão desenhando aquela estrela e a estrela significa coisas diferentes, significa as imensões da pessoa, a parte espiritual, social, física, intelectual, e eles vão aprendendo. Então, parte social, eu sair com meus amigos e eu fico contente, então isso também é emocional, e eu fiz meu aniversário e a gente pensou o cardápio, então isso é também intelectual, pensar o cardápio intelectual, mas eu fiquei contente, isso é emocional, e depois no final de dia eu agradeci a Deus pela minha festa, então isso é espiritual, eles vão vendo como tudo é um conjunto, como uma pessoa, e eles vão, os pequenininhos, sobretudo, quarto, quinto ano, quando eles descobrem isso, começam a competir quem acha mais coisas, que tem mais coisas envolvidas, que isso é espiritual, isso também é assim, e eles vão, ah, eu entendi, como que funciona essa estrela, eu penso também, por exemplo, a gente toca temas como pudor, e é interessante, é uma briga, no princípio não dá para entender muito o que é o pudor, mas aos pouquinhos vão entendendo, eu lembro que a gente fez um concurso e eles, o primeiro ano do ensino médio, ganham vir de roupa diferente, eles usaram uniforme e ganharam vir de roupa diferente, só que pediram vir de pijama, pijama, bom, mas que todo mundo com pijama decente, por favor, e as meninas, assim, mas a gente já sabe o que é o pudor, estão indignadas comigo de lembrar que tinha que ser decente, e depois, no final de semana passado, uma das meninas me convidou ao aniversário dos 15 anos dela, e aí, dava para perceber quem que era a menina da nossa escola e quem que não era, as nossas eram as que estavam vestidas na festa, então, bom, acho que alguma coisa entenderam também do pudor, e aprender, a gente também veio aprender a viver com os limites do outro, e também, todos os anos vemos o que é o aparelho reprodutor, o tema dos hormônios, as mudanças hormonais, as mudanças emocionais, tudo isso com dinâmicas, teatros, bem assim, adaptados para captar a atenção deles, e eu tive oportunidade, agora, não só na escola, mas me pediram também no verão, passar para o seminário menor que tem na congregação que leva a escola, me pediram fazer como umas oficinas de chinestar com a turma do nono ano do seminário, são crianças que estão pensando em ser padres, então, eles estão aí no seminário, e, bom, falamos de, digo, assim, todo o tema, mas o que eles mais gostaram foi todo o tema das mudanças hormonais, aparelho reprodutor, aparelho reprodutor feminino, masculino, foi o mais interessante, e tinha muitas perguntas, muitas, muitas, muitas perguntas, assim, e ainda bem que eu já llevo três anos nisso, então, cada ano tenho estudado mais, e com as perguntas deles, vou aprofundando mais e tudo, então, eles já me pegaram com bastante informação sobre a biologia, e no final, depois do aparelho reprodutor feminino, mudanças hormonais, o ciclo menstrual, tudo mais, estamos falando que era uma turma só de meninos, só de seminaristas, e um me fala, nossa, agora entendo quando a minha mãe chega à casa quebrando tudo, eu acho que ela deve estar assim com isso, assim como com uma progesteira, assim, estava assim todo imaginando toda a mudança hormonal da mãe, e até outro Alice levantou a mão, e então, a senhora, na sua experiência, como que é conviver com tudo isso? Eu falei, uma pergunta um pouco pessoal, a gente tem que estar sempre orientado a não falar sobre nós, não responder perguntas pessoais de nenhum tipo, mas eu aí vi que ele era uma criança que perguntava com inocência e com desejo de aquilo que falávamos, aprender a conviver com o limite do outro, minha mãe tem esse limite que chega a casa quebrando tudo, você também com certeza vai ter esse limite no percurso do mês, como que você convive com isso? Então, eu pensava que se vocês percebem, a gente trata elementos cristãos como são isso, a união, corpo-almo, o pudor, mas a gente aprende através do TINESTAR, através dos materiais, através da formação que o programa oferece, a não espiritualizar isso, a não moralizar, a gente fala a linguagem deles, e o sucesso que eu penso que tem o programa é dar uma doutrina de afetividade e sexualidade sólida basada na teologia do corpo, mas no idioma deles, não o idioma das crianças, não o idioma dos adolescentes, que falava, Fabiana, você falou que ele quer saber o que ele precisa, o que você quer dar para ele. Muito obrigada. Obrigada.